O que é o Crispim? Mas homem, atira Atira, atira Vai, pô, ajuda o piar, caralho Vai, pula lá, homem Vai, pô, deixa que eu vou atirar, caralho Atira, atira Vai, vem, ajuda o piar, aqui, caralho Deve, deve, deve com o pé Puxa, puxa o que, pô Acorda o que, homem Pique, ó Puxa, puxa, pô Aí, segura, segura Pio, se arrega eu vou atirar Não, 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 espera aí Pô, se quebrar a perna do Crispim, manda arrumar Não, não, segura aí Vai, seu app de vídeo escuro Onde está rolando pela internet A suposta gravação de uma sereia Que teria sido filmada na praia de Muzemberg Na cidade do Cabo, na África do Sul E a qualidade das imagens São impressionantes No vídeo, nós vemos a tal sereia Ainda se movendo deitada na areia Deixando bem claro Não se tratar de nenhum boneco Ou coisa parecida Quiet, seu app de vídeo escuro Onde está rolando Você não está fazendo nada aí Você não quer me dar o toba, não De boa aí, na humildade Tranquilinha aí Ajeita aí, rapa E deixa no jeito aí Que eu estou passando para empurrar O teu sorriso é muito lindo, sabia? Ah, obrigada Sorri para mim Ah, para Eu tenho vergonha Vou fazer cóscas em vocês Aê, polícia Bota a mão na cabeça Entrelaça os dedos Vira de costa para mim Abre bem as pernas E até hoje E até hoje é muito difícil encontrar Sutiã do meu tamanho Eu olho na cara da loja Assim que não vai ter do meu tamanho Na frente da loja Tem uma foto enorme Da Gisele Bintin Eu já sei que não vai ter do meu tamanho O único dia que eu vou entrar na loja Para ver se tem o meu tamanho Quando eu passar na frente de uma loja Que a garota propaganda For o Pericles Aí eu vou entrar